Manda pro meu zap agora Uma fotinha com as pernoca de fora Manda pro meu zap agora, mozão Uma foto do seu potosão Pipe, por favor, não esqueça de mandar, meu bem Tomar da barriguinha também Te amo de paixão, te curto de montão Você é meu cinema, minha televisão Biribiribá, não quero mais brincar Eu quero compromisso, eu quero noivar Ela parece afrodite, adeusa grega A deusa do amor e da beleza Ela parece afrodite, adeusa grega A deusa do encanto e da beleza A deusa grega A deusa que seduz com sua beleza Manda pro meu zap agora Uma fotinha com as pernoca de fora Manda pro meu zap agora, mozão Uma foto do seu potosão Pipe, por favor, não esqueça de mandar, meu bem Uma da barriguinha também Te amo de paixão, te curto de montão Você é meu cinema, minha televisão Biribiribá, não quero mais brincar Eu quero compromisso, eu quero noivar Ela parece afrodite, adeusa grega A deusa do amor e da beleza Ela parece afrodite, adeusa grega A deusa do encanto e da beleza Manda pro meu zap agora Uma fotinha com as pernoca de fora Manda pro meu zap agora, mozão Uma foto do seu potosão Pipe, por favor, não esqueça de mandar, meu bem Uma da barriguinha também Manda pro meu zap agora Uma fotinha com as pernoca de fora Manda pro meu zap agora, mozão Uma foto do seu potosão Pipe, por favor, não esqueça de mandar, meu bem Uma da barriguinha também E aí